A professora Roberta Rinou ainda busca explicações para tentar entender por que foi alvo de tanto ódio e se emociona ao falar sobre o assunto. O sentimento é de indignação. Muito indignada e assim ainda eu tento, eu estou indo, porém nunca cheguei a imaginar passar por uma situação assim. Não sei se explicar. Luciana Faria Diniz, mãe de uma aluna da Escola Municipal Vilmar Alves de Oliveira, não gostou da ideia de Roberta passar a dar aula para a filha no segundo semestre e despejou todo esse descontentamento em um aplicativo de mensagens. Na conversa, Luciana diz a ex-professora da filha, Sonia Lima, que falou da sua insatisfação para a diretora da escola. E em seguida ataca a Roberta Ivanilda Batista de Oliveira, também professora. A Percibana já veio conversar comigo assim, desconfiadinha. Cheguei um pouquinho cedo, mudou a professora Dallariel também. Hoje só que a Cláudia ficou. A partir de amanhã a Roberta. Falei, mas tá desgraçado, falei pra ela. Porque é preto de lá, preto de cá. Essa Percibana, Luciana, fica calado. Falei, fica calado não. Que desgraçado, é tanto preto. Tinha que pegar tudo preto, tudo agora do fim do ano pra frente, do meio do ano pra frente. Aí, Dallariel, agora é uma tal Roberta Renault, nega feia do beijo revirado. Renault. Renault, do diabo que for, Luciana. Só sei que tem o beijo revirado pra passar batom naquele beijão, gastou uns quatro batom. Aí, agora, Dallariel, essa Renault, essa Roberta e essa beijuda da Luciana também. Nesse outro áudio, Luciana deixa claro que não gosta de negros. Não sei quem que é a Vanilda, por isso que eu te perguntei, é uma preta? Tia, eu não dou certo com preta. Eu bebia café, minha avó brigou comigo que eu bebia café demais. Falei, vou largar dessa desgraça. Porque eu bebi umas três, quatro xícaras. Eu larguei de tomar café, eu tinha seis anos, porque eu briguei com minha avó. Tia, agora eu tô gostando de coca. E olha que a minha diabetes é alta e eu ainda bebo coca. É a única coisa preta, porque com preto mesmo, tia, eu não dou certo. Quando eu chego perto do outro, tá com subaqueira. Quando eu chego perto do outro, os dentes é fedido, tá com a boca podre. Aí eu não dou certo com preto, tia, nem com preta. Em sua página, no Facebook, Luciana chegou a postar um texto dizendo que falou tudo na hora da raiva. E que se arrependeu. Ela pediu desculpas e admitiu que errou. Luciana também chamou a amiga e a professora que divulgou os áudios de traidora. Com um grande número de comentários negativos, ela apagou a postagem da rede social. Apesar de nossos insistentes pedidos de entrevista, Luciana foi orientada pelo advogado a não falar com a imprensa. Roberta registrou a ocorrência na delegacia do município por crime de racismo. Ela procura não ficar nervosa, mas não tem como disfarçar a tristeza com tudo o que aconteceu. A professora espera que esse fato lamentável sirva de lição e conscientize mais as pessoas sobre o respeito às diferenças. Isso veio para quê? Para a gente conscientizar as pessoas que a cor, a raça, o que você escolhe para a sua vida, isso não te influencia em nada. Você não deixou de ser um ser humano, você não deixou de ser incapaz de realizar qualquer outra coisa que qualquer outro ser humano é capaz. Então, vamos conscientizar hoje o mundo, a gente tem que aprender o seguinte, que eu sou diferente de você porque nós somos únicos. Eu sou um, você é outro e a diferença vai existir sempre. O pequeno município mineiro de Araporã, a 3 quilômetros de Itumbiara, nunca tinha vivenciado uma polêmica tão grande. Muitos moradores se solidarizaram com as professoras atacadas e se revoltaram com a atitude de Luciana. Eu acho isso um absurdo, muito feio mesmo o que ela fez, até porque meu marido é moreno, então eu não aceito isso, isso dói em todo mundo. Deus me livre, não sei, para mim, eu não vejo cor, eu vejo a pessoa, são tudo irmãos. A gente estive as pessoas pelo caráter, que eu acho que é pelo caráter, cor não, até porque Deus quando nos deixou aqui, deixou assim, amar um ao outro como ele nos amou. Até então a nossa padroeira, a Nossa Senhora Aparecida, ela é pretinha e ela é tão amada no Brasil. Muita vergonha. O povo brasileiro ainda tem muito racismo, não só brasileiro, mas no mundo também, né? Isso no pleno século XXI teria que acabar, né? Muito difícil, muito vergonhoso para isso, né? Vergonhoso para a pessoa que fez isso, né? Também ensinando a criança já deu de pequena a ter racismo, né? Luciana gravou os áudios na presença das filhas. Numa conversa, uma das meninas também ataca os negros. Roberta lamenta o fato e volta a se emocionar. Gosto do que faço, amo a minha profissão, porém, não jamais exponha seus filhos à situação do racismo.